Na data de hoje, o pai de uma vítima, uma criança de 11 anos de idade, nos procurou na DPCA, informando que sua filha estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto, desde que a menina tinha 8 anos de idade. Ante a gravidade do feito, já iniciamos as diligências preliminares, ouvimos algumas testemunhas, bem como fizemos o depoimento especial da criança, no qual ela narrou os abusos de qual ela era a vítima pelo padrasto. E, inclusive, um dos abusos tinha acontecido na noite anterior. Diante disso, uma equipe da DPCA imediatamente foi até o local onde ficou campanando a espera do suspeito. Assim que ele chegou na casa dele, na região da Candangolândia, ele foi preso em flagrante delito. Em seu interrogatório, ele negou os fatos, mas não soube explicar porque a vítima o teria acusado, uma conversa meio sem pena em cabeça dele. Ele, então, foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável de forma continuada e com a agravante de ter a relação de padrasto e enteada, que aumenta a pena da metade. Diante disso, a pena vai ser de 15 a 25 anos de prisão. Ele foi encaminhado à audiência de custódia e nós já ofertamos representação para que a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva e ele responda esse processo preso, tendo em vista a gravidade do crime que ele cometeu. E a gente sabe que, infelizmente, esses criminosos sexuais não param. A razão pela qual a gente entende que ele deva, sim, responder a esse processo preso e amanhã a gente espera que na audiência de custódia ele permaneça preso. A vítima disse que tinha muito medo de contar isso para alguém, também tinha muita vergonha do que acontecia e acabou que na noite de ontem ela acabou tendo coragem, acabou ligando para o pai dela, que mora em Goiânia, contando os fatos. O pai pediu que ela fosse imediatamente para a casa de uma vizinha, que era amiga da família e eu aguardasse que ele a buscaria assim que possível. Diante disso, logo na manhã de hoje, ele já buscou a vítima na casa dessa vizinha e nos procurou no DPCA, onde tomamos todas as providências e conseguimos prender esse indivíduo em flagrante.